E aí pessoas, Iago aqui do Nerd Tatuado e a gente vai jogar Battle of Kings hoje. É um jogo que ainda está em fase de beta e pelo que eu vi as informações na Steam vai ser lançado agora em julho. Espero que em breve para a gente poder estar divulgando aí para vocês também. Qualquer coisa, mais novidades, fiquem ligados lá no site que a gente com certeza vai estar comentando sobre o jogo e sobre outros jogos que estão lançando aí nessa plataforma maravilhosa que é a Steam. Bom, eu estou aqui com um joguinho para a gente dar uma testada nele. Aqui tem a fase de campanha que você joga nestas ilhas, cada ilha que você passa você libera uma nova. Eu tenho três ilhas aqui. Já tenho a segunda ilha disponível porque eu completei a campanha da primeira ilha. Como vocês podem ver com duas estrelas em quase todas e uma estrela na última porque eu sou bem ruim. Mas um diferencial do jogo que eu achei muito foda é o modo de batalha que você enfrenta outros players ou no caso a CPU eu vou jogar contra o bot, contra a máquina aqui para a gente poder fazer um teste. E aí eu tenho três dificuldades. Casual, oponente usa táticas ruins, difícil, oponente usa boss, táticas e heróico, oponente possui recursos elevados. Eu vou no difícil porque eu acho que já passei do casual e também não estou lá no heróico. Então a gente vai jogar aqui o difícil contra a CPU e vamos jogar esse jogo delicioso que eu particularmente estou começando a ficar um pouquinho viciado, um pouquinho viciado. O jogo é realmente muito bom, cara. É um tower defense, né, para quem está acostumado. Esse caminho é por onde vão passar os minions, tanto os teus quanto os do inimigo. E esses slots que tu tens aqui é onde tu pode construir as tuas torres para te poder se defender, certo? Toda vez que um adversário atinge o castelo do outro eu perco cinco pontos de vida. Tá, então deixa eu armar aqui minha defesa. Eu estou com 200 de gold ainda. Vou mandar dois destes aqui. Ready. Eu posso ver aqui a informação da horda. Eu vou mandar quatro milicianos lá para atacar ele. Aí os meus personagens vão correr por aqui e tem essas torres aqui dele para tentar atrapalhar. Mesma coisa, os personagens deles vão sair daqui e tem essas minhas torres aqui para atrapalhar, para me defender. Porra, foi uma chacina ali. A horda dele é só dois. Tá de boa. Beleza, segundo turno. Deve não dar para upar a mina. Vou mandar mais um só para poder upar a mina aqui depois. Ready. Um só chama que vai matar todo mundo. Bosta dessa linha reta é a pior merda que pode fazer. Eu vou colocar um aqui também. O que eu disse? Vem aqui, linha reta. Eles vão vir por aqui, ele ativa, ele ataca em área. Ah, acabou o gold. Ah, beleza. Ah, vai passar, gente. Passou. Boa, passou dois. Ó, tem 10% de dano. Agora vem 7 dele. 6 milicianos e um arqueiro. Show. 324 de gold. Vou upar aqui a minha mina para me dar 450, não é isso que ela vai me dar? Produção de ouro. Não, a próxima melhoria. Por enquanto está me dando 375 de gold. Oh, início de turno. Eu vou upar os meus milicianos aqui. Vou mandar vários milicianos. Desses 5 a mais. Aí vai agora 4 arqueiros e 7 milicianos. Vai. Só vai. Caralho, o que é isso? Isso é um canhão? Oh, peraí. Essa estratégia está em sua vida. Ei, oh, eu não tenho esse canhão, cara. Que isso? Meu canhão é um canhão de madeira. Achei injustiça isso aí, hein? Preconceito. Cadê? Ah, eu vou... Nossa, são 7 arqueiros. Show. E eu vou upar aqui para o último nível. Isso aqui também. Ready. Nossa senhora. Gente, isso é da Danyária? Eu quero esse canhão. Como é que eu faço para ter esse canhão? Esse canhão bonito. Ah, aqui, ó. Oito cento de gold. Eu vou guardar meu gold. Vou guardar meu gold porque eu quero esse canhão aí, brother. Para a próxima. Estou pronto já. Pode mandar aí. Manda ver. Dez arqueiros. Nossa. Caraca, dá muito dano em área, brother. Nossa. Passou tudinho daquilo. Caraca, dá muito dano em área. Meu Deus. Não se preocupe. Nós ainda podemos ganhar. 794. Tem que esperar mais uma rodada. Não tem problema. A gente espera mais uma rodada. Vai passar a gente. Puta merda. Peraí, 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 que vai passar a gente. Vou gastar 100 aqui. Eita porra. Passou uma galera. Passou uma galerinha, hein. Pelo menos agora eu tenho um canhão também, seu cuzão. Agora eu tenho um canhão também. Ai meu Deus. Vamos lá. Ah, passou dois. Estou um ponto na frente. Meu Jesus. 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 Vou mandar uma cataputa. Vai. Ready, 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 ready. Não atira da minha cataputa. Obrigado, Deus. Chamei a menina quieta. Ganhei. Estratégia é heroísmo. Por um. Por um. Nossa. Chamei a menina quieta. Por um. Jesus. Doze lanceiras. Ah, eu vou perder. Não. 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 Você tem que defender seu povo. Tem que passar um para o castelo dele. Não pode passar nenhum para o meu. Meu. Agora é full defesa. Agora é full defesa aqui. O bagulho é se defender. Vamos embora. Agora é full defesa. Agora tem guerreiro. Caraca. Bicho. É muito ruim de matar. Ganhei. Agora não posso deixar ninguém passar para o meu castelo. Se passar, dá empate. Vai passar. Vai passar. Ah, passou. Putz. Empatou. Nossa senhora. Lógico que eu quero revanche. Você acha que eu vou empatar um jogo? Você tá louco? Bora. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Meu amigo. Eita porra. Carnificina. Passou três. É, ele pensou a mesma coisa que eu pensei. Só que ele foi bem mais eficiente que eu fui. Bem mais eficiente. Nossa, mano. Eu estou jogando com a bunda aqui. Não é possível. Meu. Tá, vamos jogar direito. Vai. Ah, caraca. Deixa eu jogar direito. Ah, meu Deus. Bora. Chama. Estratégia está no seu sangue. Ok. Tranquilo. Vamos me concentrar só em defender agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claudio. Vamos lá. Claudio. Só preciso de dois. Só preciso de dois. Só dois. Só dois. Força rapazes. Vocês conseguem. Tá aí. Três. Querido, Narcos. Fifa. Fala pra mim quem ganhou. Fala pra mim quem ganhou. Fala pra mim quem ganhou. Fala pra mim quem venceu Fala pra mim Vitória A mais suada possível Então é isso aí pessoal Esse é o Battle of Kings Um tower defense muito bom Dá pra te divertir bastante horas Por bastante horas Dá pra te divertir por bastantes horas Bastantes horas? Muitas horas Você pode se divertir por muitas horas jogando Se distrai bastante Até eu quando fui testar jogos a primeira vez Passei bastante tempo jogando ele Sem nem perceber que eu tava Passando bastante tempo no jogo Se você ainda não segue a gente nas redes sociais Dá uma olhadinha aí na descrição E cola lá no Instagram Tem bastante post interessante, bastante post legal Tem o nosso site também pra te ficar sempre antenado Nas notícias da cultura pop, da cultura geek Então é isso aí pessoal Eu sou o Iago Werner e até a próxima E aí E aí E aí E aí